Africano, nome que o menino recebeu Lá no Recife, Pernambuco, cidade que o menino nasceu Moleque de rua e o carnaval O bregão das quituteiras e o lapinho azul natal Literatura de cordel que fundou um ideal Levantar uma bandeira pela arte popular Canta meu povo, vamos cantar Em homenagem ao poeta popular Vai, vai, é povo, está na rua Saudoso poeta, a noite é sua Canta meu povo, vamos cantar